Música Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma e hoje, último dia do ano, dia 31 de dezembro e antes de mais nada, eu quero agradecer você que nos acompanhou durante todo este tempo este programa, ele iniciou como fruto sim da pandemia e ali ele vai permanecer, diante da necessidade que se tem de levar a palavra de Deus para todas as pessoas que precisam iniciamos no dia 1º, iniciamos no mês de setembro e é uma grande alegria poder chegar até você, até sua casa para meditarmos aquilo que nós temos de mais importante que Deus nos concede, que é a sua palavra, a Sagrada Escritura então, que você possa receber aí a nossa gratidão que você possa, neste ano de 2021, continuar a nos acompanhar pelo Facebook, pelo Youtube Hospital de Amor e que você possa ser um compartilhador levar essa palavra de Deus a outras pessoas que tanto precisam então, vamos ouvir o que Deus nos reservou para o último dia do ano o Evangelho é de João, capítulo 1, versículo de 1 a 18 no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus no princípio estava ela com Deus tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito nela estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-las surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem a fé por meio dele ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz daquele que era a luz de verdade que vindo ao mundo ilumina todo ser humano a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela mas o mundo não quis conhecê-la veio para o que era seu e os seus não a acolheram mas a todos os que receberam deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus isto é, aos que acreditam em seu nome pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo e a palavra se fez carne e habitou entre nós e nós contemplamos a sua glória glória que recebe do pai com o filho unigênito cheio de graça e de verdade dele João dá testemunho clamando este é aquele de quem eu disse o que vem depois de mim passou a minha frente porque ele existia antes de mim de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça pois por meio de Moisés foi dada a lei mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo a Deus ninguém jamais viu mas o unigênito de Deus que está na intimidade do pai ele no ludeu a conhecer palavra da salvação glória a vós Senhor amado e amada de Deus a palavra deste último dia do nosso ano de 2020 vem como que nos apresentar um resumo desde o nascimento de Jesus ou melhor desde a criação desde Gênesis até ali o momento em que Jesus veio ao mundo a missão que Jesus teve de salvar o mundo e é muito belo para nós isso é muito belo podermos enxergar neste último dia o quanto Deus cuida de nós é quase que um convite para você neste último dia olhar para a tua vida para o teu ano de 2020 e enxergar tudo o que Deus fez este Deus que te amparou este Deus que te libertou este Deus que te salvou este Deus que te protegeu este Deus que te deu forças quantas e quantas situações você clamou e Deus cuidou padre mas como que eu vou agradecer a Deus sendo que meu ano foi muito difícil em tudo dai graças em tudo dai graças tome esta palavra para a tua vida nós não louvamos a Deus somente nas alegrias mas em todos os momentos dê graças a Deus porque o ano de 2020 não foi em vão mas foi um ano de aprendizado de crescimento de entendimento de valorização da vida de percepção da importância de Deus no meio de nós e aqui a palavra vem nos apresentar um mundo que não aceitou Jesus Deus enviou o seu filho ao mundo mas o mundo não o recebeu a grande pergunta talvez que nós precisamos nos fazer hoje hoje é essa em 2021 vou receber Jesus ou ainda vou ficar sem receber Jesus em 2021 Jesus vai fazer parte da minha vida ou não não vai fazer parte da minha vida o João Batista ele anunciou e mostrou esse é aquele que devia vir nos apresentando a grande graça dizendo olha a Deus ninguém viu mas nós vemos Deus em Jesus através do seu único filho Jesus Cristo que você neste ano de 2021 que você neste ano de 2021 possa receber Jesus na sua vida possa aceitá-lo como luz no seu caminho e que você tenha um ano muito abençoado cheio de graças de muitas bênçãos que Deus te dê o necessário não vou te dizer que você tem a riqueza não, não que Deus te dê o necessário para que você possa ser feliz sem abandonar a Deus por isso nós vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo amém um feliz ano novo para você e toda a sua família Amém Amém